Música Nesse segundo bloco vamos conversar com a Fernanda e com a Ingra sobre as diferenças e semelhanças da interpretação no cinema, no teatro e na TV. Ingra, tu tem várias novelas no currículo, né? Ganhou já um Kikito de melhor atriz no Festival de Cinema de Gramado. A Fernanda já fez várias séries de TV também na RBS, vários comerciais. O filme Neto do Malor de Cavalos e Paixão de Jacobina. Também várias peças de teatro, né? Então, mas o que é mais difícil, então, para fazer essa adaptação do ator? Vocês já passaram pelas três áreas. O que é mais difícil adaptar, então, para um ator de cinema fazendo teatro, um ator de TV fazendo teatro, ou um de teatro fazendo cinema e na TV? Acho que para mim não é mais essa questão do veículo, né? Para mim é mais desafiador a personagem em si, né? O perfil psicológico da personagem, a situação dramática que ela se encontra, também a contracenação. Então, para mim é mais nesse aspecto, assim. O que acontece às vezes, assim, que o teatro, a gente... Cada um tem uma dificuldade diferente, né? O teatro, a gente fica vários meses ensaiando, aí entra em cena e é ao vivo, é ali, e tem que dar tudo certo, é na hora, mas é aquele conteúdo, aquela situação que a gente já domina, já está preparado, mas mesmo assim tem as coisas que podem... Os problemas que podem acontecer ali na hora, no dia, e tem que resolver, está aí em cena e está ao vivo e tem que tocar. No cinema, a gente tem... É tudo muito mais fragmentado, né? A gente começa, às vezes, a filmar do meio ou do fim, aí vai lá para frente. Então, tem que ter esse domínio. Fazer a costura do personagem, né? É. Costurar as histórias, as cenas. É, de uma obra fechada. É, e saber em que, digamos, gráfico emocional o personagem está naquele momento, né? Qual a intensidade da emoção, da... Enfim, aquela situação ali. Então, tem que haver bem esse discernimento, assim. Nessa questão da TV, né? Porque a TV é o veículo que mais que o povo, quem está assistindo, pode interferir mais. É, então, eu também, assim como a Fê, eu acho que o veículo, cada um tem a sua dificuldade, né? E a sua vantagem, assim, o seu... O que é particular, que é muito bom e tal. O que eu acho que é interessante, assim, o que me ajuda muito é quando eu estou num projeto, né? Que tem uma história que me inspira, que tem um personagem que me inspira, que tem colegas que me inspiram. Eu também gosto muito de trocar com o meu colega, assim, isso para mim é fundamental. Eu faria muito mal, eu não conseguiria fazer nada que eu tivesse que contrassenar com alguém que não gosta de trocar comigo também, que não está aberto a trocar comigo. Rezo muito para eu estar sempre com colegas de trabalho, a fim de olhar no olho e conversar. E que tem um entusiasmo com essa troca, né? E acho que o cinema tem essa coisa de ser uma obra fechada, né? E de você, depois, estar sujeito à montagem, né? Muitas vezes no cinema as pessoas montam e esse gráfico emocional que a Fê falou, que é super importante, é destruído, é meio, né, distorcido. Enfim, mas assim, graças a Deus, comigo, isso quase não aconteceu, mas já vi acontecer muito, até com personagens menores, né? É um perigo. Televisão é aberto porque, né, o público está ali reagindo e você não tem ensaio também. Eu acho dificílimo televisão, por dois motivos. Um, porque você não tem ensaio mesmo, né? Então, assim, o ator tem que ter um jogo de cintura e um talento, a flor da pele, né? A emoção, a flor da pele, tudo, porque também não tem um tempo para o ator se concentrar, tá? O tempo todo as pessoas estão se movimentando no estúdio e falando coisas e, rodando a ação, ele tem que estar pronto, né? E, na verdade, então, ele não ensaia, ele, né, o personagem muda durante a trajetória da novela, o personagem... E é uma exposição absurda, né? Essa falta de condição de você estudar, de você se concentrar na cena e tudo, quer dizer, tem que ser tudo rápido e uma exposição para milhares, milhões de pessoas. Então, eu acho TV muito difícil, olha, sinceramente, quem faz bem papel em TV é de tirar o chapéu, porque tem que ter muito centro, tem que ser muito concentrado, tem que ter muito talento, assim, muito acesso às próprias emoções, entendimento do texto. Isso tudo tem que estar, assim, na ponta da língua, a flor da pele, porque não tem esse tempo, né? E o teatro, não, tem todo um tempo, toda uma preparação, mas tem isso, né, de você todo dia se alimentar daquele público, porque o público muda e a peça muda de acordo com o público daquela noite. E você também tem que estar com ela fresca, não pode mecanizar, ou seja, eu gosto muito dos três veículos, assim, eu acho que não é mais... Cinema é um lugar que eu transito, assim, que eu me inspiro muito, assim, o processo todo do cinema, para mim, é muito inspirador, assim, eu quase digo que gosto mais de cinema. Mas se a peça de teatro, como essa nossa, Inimigas Íntimas, me inspira e me traz prazer, ou se o trabalho em TV também é inspirador, né, o personagem, história, colegas e tal, aí já não diria que eu tenho um veículo, assim, de preferência. Eu acho que é todo o contexto que faz a gente ficar inspirado e botar o nosso coração ali naquele trabalho, né? E sobre essa questão, principalmente, das pessoas mesmo, né? Quem faz TV, às vezes, não consegue fazer teatro, mas o cara que faz teatro, né, ele consegue estar muito bem na TV. Nem sempre. Existe isso, nem sempre. Não, isso aí, é. Eu conheço gente que em teatro funciona e na TV não consegue. Tem uma coisa no teatro, assim, são diferentes, né, bem, né, isso que você está falando. O teatro está muito longe, né, assim, você está muito longe dos atores que estão lá no palco. Então, assim, você não chega a ver o olho dessa pessoa, assim, tão de perto, sabe? No teatro, se você tem um gestual, se você tem uma presença, se você tem uma postura, uma energia forte, né, você pode funcionar. Isso na TV, se não tiver verdade nesse olho, nesse coração, sabe? Se a pessoa não estiver acreditando naquela cena, não adianta tudo isso que o público não vai acreditar. Eu já vi isso acontecer. Tem vários exemplos. E vice-versa também. A pessoa na TV, assim, fechadão, acredita na cena, você se emociona e tal, mas bota essa pessoa no teatro, ela fica pequenininha, ela não consegue dominar aquele espaço grande. Acho até que essa deficiência desse ator pra teatro ou pra TV, se ele trabalhasse mais onde ele não é tão bom, eu acho que ele poderia adquirir, né, o jeito de fazer esse outro veículo. Não acho que, ai, quem nasceu pra TV nunca vai poder ser bom em teatro. Acho que não. Acho que é uma questão de exercitar, né? Eu nunca tinha feito comédia e sinto como cada vez eu fico mais à vontade fazendo, né? É o exercício mesmo.